Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. São como eu e têm emelhantes pedaços de precinta, restos por todo lado e também pedaços pequenos de tecido? Então, olhem, juntem os dois e venham fazer este porta-chaves super giro e muito fácil de fazer. Venham daí! Meninas, projeto mais simples não há e dão cabo também dos pedaços de precintas que há por aí por casa que de certeza que os sobra a mim também. Então, um pedaço de tecido do tamanho da vossa precinta vai depender se vocês querem um porta-chaves mais pequeno ou maior, está bem? E este, já ficam a saber que ele tem cerca de 22 cm, está bem? A precinta, portanto, o tecido tem igual e a largura da faixa é sempre de 5 cm. Portanto, dobram um dedo midinho para cá, dobram um dedo midinho para lá e aplicam aqui em cima, está bem? Não tem nada a saber. É super fácil. É um bom presente para quem tem muitas amigas para dar no Natal e família e professoras. E para o homem também. Também podem utilizar tecidos mais masculinos e cores mais escuras. Quer dizer, eu digo sempre isto, mas obviamente que depende, não é? Mas pronto, eu tenho sempre esse problema de que tenho tudo muito colorido, mas portanto uma precinta preta ou castanha com tecido mais escurinho fica maravilhoso. E agora vamos fazer os pontos, um de um lado e outro do outro. Não é só a mim que me salvam precintas, de certeza. Pontas, fazemos mochilas, fazemos tudo e depois sobram-nos aqui aquelas pontas pequenas, médias, grandes, que não sabemos o que fazer porque também não dá para a alça. Isto não dá para uma alça, não é? Enquanto muito, dava para aquelas alcinhas assim de mochila, sabem? Mas depois se eu já não tiver, aquelas mochilas que nós pomos para pendurar, mas depois se eu já não tiver mais destas, já não posso fazer as alças. Portanto, já fica aqui com um pedaço. Então olhem, está juntos agora e vou fazer aqui um pesponto na ponta. Para ajudar e para facilitar a que já fique preso. Pronto, agora a única coisa que precisam é destes terminais aqui de fita que nós temos, quer dizer, arranjam na melhor loja que vocês conhecem. Minha cola está virada para baixo porque está quase a acabar, mas ainda dá, ainda dá. Portanto, então o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui por dentro e vou amassar. O que eu faço sempre aqui é cortar um bocadinho aqui da ponta, só um bocadinho. Não fazemos um lenho grande aqui. E agora pego na minha cola, bloque, que ajuda, deixa eu tirar aqui a ponta. E agora o que é que vou fazer? Vou aqui, já chegaste cá em baixo? Já. Aqui. Aqui, todo lado. Assim, pronto. Ela está seca, quase seca, mas ainda cola bem. Portanto, vocês não desperdiciem os pedacinhos de cola que têm. Ponham assim e dá. Pronto. E agora, pegam aqui no terminal, colocam aqui por dentro. Sim, empurram bem para lá. E agora, como viram, isto tem assim uns ganchinhos, se não viram, vão ver agora. Tem aqui uns ganchinhos, estão a ver? Como aqueles feixes de pasta que nós já usamos. Pronto. E agora não tem nada a saber. Pegam no alicate. Deixa-me empurrar aqui esta linha para dentro. Ou se não, depois corto. Com a minha pinça que dá para tudo. Assim. E agora, pegam no alicate. Eu costumo primeiro apertar assim com os dedos. Se não tiverem muita força de dedos vão logo... Ai, eu não consigo. Não estou com força de dedos. E então, o que é que podem fazer? Podem fazer o contrário do que eu estou a fazer, que é usar um tecido para não marcar... Eu já vou buscar aqui. Pronto. Eu vou buscar. Eu vou buscar aqui um bocadacinho de tecido que eu tenho aqui. Aqui. Para não marcarem o enchimento. O enchimento. Pronto. Eu vou usar assim dobrado, que fica mais resistente. Pronto. E agora vão aqui e apertam. Um lado está. Ao invés de fazerem logo tudo uma vez, fazem um, um bocadinho. Depois fazem o outro. Pronto. Um ao outro. Olha que giro que fica. Que é o mesmo giro. E a uma altura vendi muitos aqui na loja. Fazia para vender. Mas igual já não tenho tempo para fazer para vender. Mas pronto. Mas este está a ser. Se não ficar para mim, vai ser para vender. E a seguir, colocam aqui a argolinha. Olha que giro. Vocês aí nas vossas feirinhas de artesanato, um pinxabelho com estas coisinhas todas penduradas. Que giro que fica. Super giro. Lá está. Aqui vocês podem até fazer maior para pôr a mão. Mas pronto. O objetivo é que seja para chave e não para a alça. Mas olhem. Dão cabo das vossas precintas todas. Portanto, espero que tenham gostado e que vos seja útil. Obrigada e até breve.